Então, senhores, a questão é o seguinte. Os senhores estão em área de maré zero, fazendo a rota, como de costume, e aí o rádio da Patã me toca. Os senhores atendem ou ignoram? Afirmativo que eu atendo. Então prossiga aí, por favor, Peixoto. Sargento Peixoto na escuta, prossiga. Sargento Gonçalves na escuta. Afirmativo. Peixoto, meliantes foram vistos fortemente armados na sua jurisdição. Testemunhas dizem que eles estão com fuzil craftado de pedra azul de craque e pistola com pente duplo mais cinco. Solicito atenção. Copiado, Gonçalves. Imediatamente eu peço reforço. Peixoto, reforço, Peixoto. Porra, reforço. Imediatamente eu peço reforço ao soldado Barbosa. Soldado Barbosa, sargento Peixoto na escuta. Sargento Peixoto. O que é o cara? É Batman essa porra? Tu vai chamar ele ali? É, meu irmão. Vinte anos de cara. Pera aí que eu vou montar ele no lugarzinho dele. Pera aí, rapidinho. Porra, não tá sabendo que tem que pegar o dado, fazer o teste pra ver se o Barbosa tá no batalhão, porra? Pelo amor de Deus, Peixoto. Porra, parece que é moderno. Eu, hein? Afirmativo, mascarenha, a gente vai jogar o dado. Olha lá, olha lá, porra, meu irmão. Se fudeu, porra. Olha aí. Peixoto, tu entendendo agora o que tem que fazer? Como é que tem que ser o negócio, o esquema? Alô, Barbosa? Manda um rádio aí pro Peixoto. Explica a situação da tua folga. O que tu tá fazendo hoje aí, Barbosa? Peixoto. Sargento Peixoto, na escuta. Sargento Peixoto, na escuta. Prossiga, ô Barbosa. Pô, Peixotão, meu querido. Infelizmente, eu já não vou poder te ajudar, não, cara. Eu tô aqui realizando uma quest de segurança na quadra da Unidos das Desunidos. E eu não vou poder proceder até o local agora, não. Aí tu me foge, Barbosa. Pô, irmão. Quem refresca a cu de pato é lagoa, cara. Eu preciso ganhar meu dinheiro. Pô, tem que pagar o leite das crianças, irmão. Não dá pra te ajudar agora, não. Câmbio, desligo. Pipi, tá vendo aí, Peixoto? É essa merda aí. Agora segura essa pica aí, tá? Pipi, o Gonçalves não escuta. Pipi. Gonçalves não escuta, mascarenhas. Pode prosseguir. Pipi, Gonçalves, é o seguinte. Você que tá aí, entendeu? Na central de inteligência da polícia, acabou de captar o rádio de um vagabundo que tá falando mais ou menos assim, ó. Pera aí, só um instantinho. Vem cá, vagabundo. Pipi. Aí, na moral, vamos passar esses vermes mesmo boladão, tá ligado? Pode vir que o bonde tá pesadão mesmo, que o bonde tá pica. Mas como, antes vamos passar uma como, né? Aquele pastular pra pegar a benção pro combate, né? Porque Deus é fiel. Valeu, valeu, valeu. Vai lá, vagabundo. Pipi. Ô, Gonçalves, o que é que tu faz mediante isso? Pipi. Faço porra nenhuma, mascarenhas, porque eu não entendi nada do que esse vagabundo falou. Mas eu vou pedir um teste de interpretação de linguagem vagabundística pra saber aí o que esse merda falou. Pipi. Joga o dado aí. Vamos lá, fazer o teste. Pode deixar que aqui a mão é santa. Pipi. Deixa eu só ver aí, ó. Aê. Aê. Eu gostei do que. Mandou bem, Gonçalves. Pipi, Gonçalves, se deu bem. Conseguiu interpretar aí a língua do vagabundo. E agora tu tá com a informação privilegiada. O que que tu faz? Pipi. Vou passar toda ela para o Sargento Peixoto. Pipi. Sargento Peixoto. Pipi. Sargento Peixoto na escuta. Prossiga. Pipi. Negócio seguinte. Tô sabendo que o vagabundo está fortemente armado e pronto para o ataque neste exato momento. E eu tenho uma informação precisa. Eles estão de mago. Tá ouvindo, Peixoto? Eles estão de mago. Pipi. Afirmativo, Gonçalves. Afirmativo. Mago. Pipi. Atenção, Peixoto. Atenção, Peixoto. Fica esperto porque tu tá chegando na área e tu já começou a ouvir tiros. E aí tu olha pra frente, tu já vê aqueles flashes de luz que é certo que é um baile funk. Porque também tá tocando. Funk proibidão, Peixoto. Então fica na atividade. O que que tu faz? Pipi. Muda o meu equipamento. Coloca um colete à prova de bala com bônus de mais cinco e shield e prepara o meu fuzil. A pata larga. Campo desligo. Pipi. Porra, Peixoto, tu quer me fuder, tu me beija, Peixoto, porra. Tu não tá ligado que a verba da Secretaria da Segurança foi cortada há mais de três meses, Peixoto? Que a gente não tá recebendo aqui o dinheiro pra colete, Peixoto. Pelo amor de Deus, Peixoto, porra. Pipi. Não sabia dessa informação, mascarenhas. De acordo com a situação, sou obrigado a fazer uma coisa que eu não queria. Eu vou tentar fazer uma invocação. Pipi, Peixoto, pega a leve, pega a leve que tu vai me fuder. Pipi. Vou jogar o dado. Campo desligo. Puta que pariu. Puta que pariu. Pipi. Eu invoco a patrulha da noite. Pipi. Tropa de elite, ouço duro de rué. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, ouço duro de rué. Pega um, pega geral. Você vai coronhada, só. Pega um, pueta, é escolhado. Pô, é um esculacho, pelo amor de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri